Olá, querido e querida estudante da EJA, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou a professora Laís e estou aqui para dar mais uma aula para você. E eu desejo a você mais um dia, um bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for o horário que você estiver me assistindo. E que esse dia seja repleto de paz, de alegria, de felicidade para você. E que você e sua família estejam bem, que vocês estejam aí se cuidando, para que quando tudo isso passar a gente possa voltar à nossa rotina normal. Mas enquanto não passa, nós vamos continuar aqui com as nossas aulas de uma forma diferente, né? Você me assistindo daí, eu fazendo a aula daqui. Então vamos começar a nossa aula. Você já está aí com o seu material prontinho, então vamos começar a nossa aula de Língua Portuguesa. Vou trazer para vocês aqui uma mensagem. Uma mensagem para você se estimular, de que não é só estudar. Às vezes, quando você se matriculou, né? Quando você sai para ir para a escola, agora que já está voltando ao presencial, aí alguém fala, ah, você fica passando o tempo lá só estudando. Ou quando você senta para estudar para uma prova, para fazer sua atividade, alguém acha que é pouca coisa, mas não é só estudar. Tem muita coisa por trás. É ter que persistir, mesmo quando você quer desistir. É cair e ter que aprender a levantar todas as vezes. É aprender que cada um tem a sua hora e que o que é seu está guardado. Então, por trás dessa sua vontade de estudar, dessa sua atitude de correr atrás dos seus estudos, tem tudo isso. É a persistência. É aprender com os erros. É você cair e levantar todas as vezes e acreditar que aquilo que é seu está guardado e que você vai conseguir alcançar tudo aquilo que você deseja, aquilo que você está correndo atrás. Seja lá qual for o seu nível, né? Mesmo você que está aqui agora, começando, retomando os estudos, mesmo você que nunca estudou durante a vida inteira e está voltando a estudar agora, né? Isso não é o que importa. O que importa é que você sabe o que você quer e está correndo atrás disso. Então, quando você quiser desistir ou que alguém desprezar, né? Que você está, ah, só está querendo estudar. E daí? Estudar é importante, sim. E não é pouca coisa, não. Tem muito mais por trás disso. Então, fique... Deixe essa ideia tomar conta dos seus pensamentos. E continue com essa força de vontade, essa perseverança, para continuar correndo atrás daquilo que é importante para você. Vamos começar com nossas perguntinhas de sempre. Porque nós já conhecemos a história da escrita, a origem do alfabeto, já estudamos sobre vogais, né? Sobre as letras. E na aula de hoje, nós vamos estudar as consoantes. Oxe, Pró, o que é isso, consoantes? Mas, gente, vocês não sabem o que é consoantes, não, é? Consoantes são letras também do alfabeto. Nós temos vogais e temos as consoantes. Tudo que não é vogal é consoante. Será que as consoantes sempre fizeram parte do alfabeto? Ou será que alguém inventou depois? Ou será que elas foram inventadas primeiro, antes das vogais? Vocês sabem disso? Já pararam para pensar nisso? Será que foi tudo de uma vez? Ou a cada momento foi se inventando uma letra? Porque a gente já fala há muito tempo, né? A fala foi inventada antes da escrita. Inventada não, né? A fala já foi construída antes da escrita. E a escrita foi inventada. A fala é natural, né? Os sons que nós fazemos é natural. Mas a escrita foi inventada. Então, como será que as consoantes surgiram? Vamos estudar elas hoje. Quantas consoantes tem no seu nome? O meu nome, por exemplo, Laís, tem L, A, I, S, E. Tem cinco letras. E tem o L e o S. Tem duas consoantes. O L e o S. Olha aí. Das cinco letras, duas são consoantes. E o seu nome? Você já parou para pensar nisso? Escreve aí o seu nome. Riscas vogais e fica só com as consoantes. Quantas consoantes tem no seu nome? Vamos lá. Para começar, vamos ver um pouquinho de história, né? Da história aí da invenção da escrita. Primeiro, a escrita foi inventada, né? Os primeiros registros eram no silabário. Silabário que foi inventado pelos fenícios, os povos fenícios, há muito tempo atrás. Muito tempo mesmo. Milhares de anos. E aí, nesse silabário, cada sinal, cada símbolo representava uma sílaba. Então, por exemplo, Bá, Bé, Bi, Bó, Bú. Cada sílaba dessa tinha um símbolo. Da, De, Di, Dó, Du. Aí vinha outros cinco símbolos. Imagine aí. Se para cada letra, né? Cada família de letras tem cinco símbolos. E a gente tem vinte, tem várias consoantes. E para cada uma delas, tivesse cinco símbolos. Eita, ia ser muitos símbolos, viu? Para nós conseguirmos escrever uma palavra. Aí, esses mesmos fenícios viram que isso não estava dando certo. E aí foi que inventaram as consoantes, que eram o som, não com as, não som de sílabas, mas o som só de fonemas. O som, uma unidade sonora menor. E aí, eles viram que era melhor. Porque antes, gente, os símbolos tinham mais a ver com as palavras que se falavam. Por exemplo, tem um símbolo mesmo que era, que parecia uma casa. Da letra Bete. Bete significava casa. E aí, só que Bete tem vários sons, né? Tem o som do B, do E, do T. Né? Bete. Tem três sons. E aí, os fenícios já viram, né? Se eu falo três sons, então é melhor eu colocar três símbolos. Um símbolo para cada som. E aí foi que eles inventaram as consoantes. Colocando um símbolo para cada som. Depois, os gregos aperfeiçoaram e colocaram os vogais e criaram aí todo o alfabeto. Mas as consoantes foram inventadas pelos fenícios, há milhares de anos atrás. Vamos já lembrar aqui o nosso alfabeto, né? O alfabeto da língua portuguesa. Que vai de A a Z. Tem aí as suas 26 letras. E nós retirando as vogais, nós temos as consoantes. E nós vamos estudar hoje. 21 consoantes. Que é o nosso objeto hoje de estudo. Olha aqui todas elas. Lembrando que o W e o Y, às vezes, eles podem ser considerados vogais por causa do som que eles têm. Então, são letras aí que podem ser vogais, podem ser consoantes. Mas aqui nós vamos deixar como consoantes. E o H, ele não é considerado consoante porque ele não tem som. Se você colocar um H na frente de um vogal, o que é que acontece? Não tem som. Então, ele também não é considerado consoante. Então, ele também não entra nessa classificação aí. Tá ok? Mas o que são consoantes mesmo? Eu falei lá no começo, talvez você não saiba e ainda esteja aí com essa dúvida. Aí você fala, ah, o consoante é B, D, C. Não, aí você está me dando exemplos. Mas o que são? Vou perguntar o que são. Consoantes são os fonemas que produzimos para pronunciar os sons e as palavras de nossa língua. Assim como as vogais, são fonemas, unidades sonoras, são sons. Então, mais uma vez, se eu falo o meu nome, Lá, I, Z, eu falei cinco sons, Lá, I, Z. Falei cinco sons, cinco fonemas. E as consoantes, Lá, I, Z, são também fonemas. E quando nós emitimos qualquer tipo de som, o ar que sai dos nossos pulmões, passa pelas pregas vocais e sai pela boca ou pelo nariz, né? No caso das consoantes, quando elas são emitidas, a corrente de ar passa por obstáculos para serem pronunciadas. Nas vogais, não. As vogais passam livremente. Por exemplo, os lábios, os dentes, a língua, o palato, que é o céu da boca, o véu palatino, que é a parte de trás do céu da boca, a úvula, é aquele sininho que fica lá no fundo da garganta, ou qualquer outro obstáculo. Quando o ar sai da garganta, né, ou da garganta, sai do pulmão e passa por obstáculos para serem pronunciadas, aí é que nós temos as consoantes. Por exemplo, se eu falo B, então eu tive que fechar minha boca para falar a letra B. Se eu falo S, tive que encostar a língua nos dentes. Se eu falo S, também tenho que fazer uma articulação entre os dentes e os lábios. A gente vai ver isso mais pra frente. Consoante quer dizer consoam, ou seja, soa com vogais. Então, são incapazes de atuar como núcleo silábico. Precisa de uma vogal para formar uma sílaba. Veja os exemplos. Ou seja, a consoante é quase um ruído. Se eu tenho o B, né, a letra B, o nome dela é a letra B, mas o som seria o quê? B. Mas se eu tiver as vogais, aí sim eu tenho o som. Tem uma sílaba. Bá, bé, bi, bo, bu. A letra F, qual é o som dela? Mas se eu tiver as letras, eu formo sílabas. Fá, as vogais, eu formo sílabas. Fá, fé, pi, pó, pu. A letra L, qual seria o som dela? L, eu ia ficar eternamente fazendo isso? Não, eu coloco a vogal ao lado para formar o som. Lá, lé, li, lo, lu. E a letra S, a consoante S, qual é o som dela? S, mas sem a vogal não tem sentido. Então eu coloco as vogais juntinho para formar Sá, Sé, Si, Só, Su. Você entendeu? Por isso que a consoante ela soa com uma vogal do lado. Sem a vogal elas viram apenas ruídos. As vogais, as consoantes também têm suas classificações. E elas são classificadas com relação à função das pregas vocais, as funções da cavidade bucal, ou seja, se ela sai pelo nariz ou pela boca, ao modo de articulação, ao ponto de articulação, ou seja, ao modo como ela sai da nossa boca, como ela é pronunciada, ela é classificada. Por exemplo, as orais são aquelas que a corrente de ar sai dos pulmões e passa somente pela boca. E as nasais são aquelas que a corrente de ar sai pela boca e pelo nariz. M, N ou NH, que é um dígrafo, tem duas, mas o som é um só. Quando a gente fala, M, 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 N, o som sai também pelo nariz, então são chamadas de consoantes nasais. Já as orais, por exemplo, Lá, Lê, Dá, Dê, Dí, são orais, porque não pega no nosso nariz, o som não sai pelo nariz. Em razão da função das pregas vocais, elas também são classificadas como surdas ou desvociadas, são consoantes que não passam pelas pregas vocais e não fazem vibrar aqui, que são P, F, T, S, X ou K. Faça aí o teste na sua casa. Fale aí as sílabas de cada uma, a família sílábica de cada uma delas, do P, do T, e veja se vai fazer vibrar suas cordas vocais ou não. E as outras são sonoras ou vozeadas. Quando as consonantes passam pelas cordas vocais e fazem elas vibrar, que é o caso do B, V, D, Z, J, G, M, N, N, H, L, LH, R ou RR. Todas essas, quando a gente pronuncia, aí sim faz vibrar nossas cordas vocais. Então são consoantes sonoras ou vozeadas. De acordo com o ponto de articulação, ou seja, quais partes da nossa boca, da nossa boca, que se tocam ou que se articulam, aí elas recebem nomes diferentes. Bilabiais são pronunciadas pelo contato dos lábios. Lábio superior e lábio inferior. P, B, M. Para falar elas, você não fez isso? Juntou os dois lábios? O superior e o inferior? Então, elas são bilabiais. Dentais. Pronunciadas pelo contato da língua com os dentes. Veja isso, não é? T e D. Alveolares. Pronunciadas pelo contato da língua com o alvéolo dos dentes. Ou seja, a parte de trás dos dentes. S, Z, L, R, O, R, R. O R, brando, que é aquele que faz um prrrr. Você também não encosta a língua na parte de trás dos dentes? Lábio dentais. Pronunciadas pelo contato dos lábios com a arcada superior dos dentes. Ou seja, você encosta o lábio nos dentes para falar F e V. Faz o teste aí. Eu vou falando e você vai fazendo o teste aí. Palatais. Pronunciadas pelo contato da língua com o palato. Ou seja, a língua com o céu da boca. X, J, LH, NH, LHA, NH. Nivelares. Palatais. Pronunciadas pelo contato da parte traseira da língua com o véu de palatino. A parte superior da língua com o palato mole. Aquela parte que fica atrás do céu da boca que a gente consegue mexer. E então ele encosta na língua para a gente falar K e G. Fez o teste aí? Você conseguiu fazer todos esses movimentos? Então você está pronunciando bem as vogadas. As consoantes. Desculpa. As consoantes você está pronunciando bem. Encontros consonantais é o que a gente vai estudar hoje. Nós vamos continuar estudando, né? Já que nós estamos falando sobre as consoantes, nada mais justo do que falar sobre os encontros consonantais. Isso acontece quando há duas ou mais consoantes juntas. Sem que haja uma vogal entre elas. Existe um encontro consonantal. Eita, Pró, a senhora está botando muita coisa para a gente estudar. Calma, gente, calma. Quando a gente fala de consoantes, nós temos realmente várias coisas, né? A gente viu como elas são classificadas, como elas são pronunciadas. Agora nós vamos ver como é que se chama quando eu tenho duas consoantes juntas. Isso não acontece? Em algumas palavras, nós temos um encontro consonantal. E aí, se você chegar lá na na prova e ver esse assunto, você vai lembrar de mim. Ah, aquela Pró falou sobre isso. Ah, já sei como é. Pois é. Quando tem duas consoantes juntas. Ou seja, não tem um som de vogal no meio, não tem nenhuma vogal no meio. é duas consoantes juntas. Então, eu vou lá, né? Normalmente, no exercício, pede para eu circular, para eu pintar. E eu vou te mostrar aqui agora como é esse encontro consonantal. Por exemplo, olha aqui a palavra atleta. Você está vendo que tem um T e um L ali, juntinho. E não tem nenhuma vogal no meio? Então, é um encontro consonantal. consonantal. Vamos ver outras? Bíblia. Olha aí. O B e o L. Dragão. Olha, esse aí veio bem no comecinho da palavra o D e o R. O D não é uma consoante e o R também. E eles não estão juntinhos? Então, é um encontro consonantal. consonantal. Se eu tivesse uma letra A ali no meio, entre o D e o R, aí seria um encontro consonantal? Não. Então, o encontro consonantal tem que as duas vogais estar juntas, sem nenhuma vogal no meio. Vamos para a próxima. Cliente. A palavra cliente tem um encontro consonantal consonantal de C e L. Olha aí. Um C e um L. Próxima palavra, algema. Olha aí. Algema tem um L e um G. E nós temos aí também um encontro consonantal. Tem duas consonantes juntas. A próxima é torta. Também tem um encontro consonantal. Com quais consonantes? O R e o T. Olha aí. Apto. Hum, essa daí eu vou fazer uma pegadinha com você. Apto tem um encontro vocálico com ou um encontro consonantal com a letra P e a letra T. agora se fosse ali se tivesse um I ali no meio e fosse apito ia ser um encontro consonantal? Não, né? Porque para ser um encontro consonantal não pode ter nenhuma vogal no meio. Tem que as duas consonantes estarem juntas, coladinhas. Lista. É o nosso último exemplo aqui. lista tem o encontro consonantal do S e do T. Perceberam aqui? É isso que é o encontro consonantal. O nome é difícil de falar? É, às vezes a gente fala errado, às vezes a gente esquece. Ah, tudo bem, tudo bem, eu deixo vocês falarem errado uma vez, na segunda já vou chamar atenção. Mas o encontro consonantal, o que você tem que aprender é o conceito. Você saber o que são consonantes e saber que elas duas têm que estar juntas sem nenhuma vogal no meio. Beleza? Se eu te mandar, se o seu professor colocar você para circular, para encontrar os encontros consonantais, você vai acertar tudo agora, né? Olha lá. Os encontros consonantais também podem ser classificados se observarmos as letras que ficam juntas na mesma sílaba. Eles podem ser puros se ficarem as duas na mesma sílaba quando a gente separar. como nesses exemplos que nós vamos ver aqui. Na palavra blusa, quando eu separo, eles continuam aqui juntinhos. Eu separei as sílabas, mas o B e o L continuam aqui juntinho. Quando eu separei a palavra livro, o V e o R continuaram aqui juntinhos na mesma sílaba. A palavra prato também foi da mesma forma. Fiz a separação pra to. Mas o P e o R continuam aqui juntinho. Então, esses encontros consonantais aqui são chamados de puros. Porque eles têm duas consoantes juntas que ficam na mesma sílaba. Pegou? Se ligou? Então, vamos ver qual é a próxima classificação. Disjuntos disjuntos são aqueles em que quando a gente separa a sílaba, cada um vai pro seu canto. Amigos, amigos, negócios à parte. Como nessas palavras aí que nós vamos ver o exemplo. A primeira aqui, barco. Barco. Mas, quando eu separo, cada uma vai pro seu canto. o R fica de um lado, o C vai pro outro. Na palavra disco, quando eu separo disco, o S fica de um lado e o C vai pro outro. Na próxima palavra, estante, ela tem dois encontros consonantais. Eu tenho o S e o T, tenho o N e o T. Mas, todos os dois são disjuntos. Eles vão se separar aqui, quando eu separo aqui, estante. Separei as sílabas, separou os encontros consonantais. Então, eles são o que? Disjuntos. E aí, você lembra bem desse símbolo aqui, que vai cada um pro seu canto. Entendeu? Então, disjuntos, o nome já diz, né? Disjuntos é porque não tá junto, tá? Separado. E o próximo são os encontros vocálicos, os encontros consonantais fonéticos. Que esse daí, eu só vou dar uma explicadinha, mas, normalmente, eu não vejo aparecer nas atividades, nos exercícios. Que são aqueles representados pela letra X. Por que, pro? Mas, ali só tem uma letra. É, porque só tem uma letra escrita, mas quando a gente fala, táxi, onix, axioma, o som do X, não tem o som, como se tivesse duas letras, o C e o S, táxi, não é isso? então, aí seria um encontro vocal, um encontro consonantal, fonético. Ele é chamado dessa forma. É aquele que tem lá o X, mas, normalmente, esse não é cobrado e não aparece. Eu trouxe como uma informação pra vocês. O que é importante você saber é que os puros e os disjuntos, os puros são aqueles que ficam na mesma sílaba, os disjuntos são aqueles que se separam. Os fonéticos eu trouxe como exemplo essas palavras onde o X ele representa o som de duas letras. Ok? E agora pra você colocar em prática, quero que você descubra aí quais são as palavras dentre essas que tem encontros consonatais. Vou dar um minuto pra você que a nossa aula já está terminando. Um minuto aí pra você descobrir onde estão esses encontros consonatais. Quais são as palavras que tem encontros consonatais? Encontros consonatais são aquelas que tem duas vogais juntas sem nenhuma vogal no meio. E aí, gente? dentre essas palavras aí. Se você bater o olho, você já vai saber. Vamos corrigir? A primeira que já está logo de cara, palavra brisa. Com o seu, o encontro consonatal é BR. A próxima, pedra. E o encontro é DR. depois vem através e o encontro é TR. Fratura é a próxima e o encontro é FR. Depois vem suspenso que tem dois encontros consonatais, SP e NS. Soprano sim, aquela marca lá de térmica, de garrafa térmica, que tem o encontro consonatal PR. Estribo que tem o encontro consonatal TR. E a gente poderia colocar ali também o S, né? TR. palavra ritmo que tem o encontro consonantal TM. Próximo, absorve que tem a palavra que tem o encontro consonantal BS e o RV. E aí também tem a próxima sofrer que ninguém quer, né? Eu não quero. sofrer que é um encontro consonantal FR. E a palavra lista que está aqui que tem o encontro consonantal S e T. P e Pneu que tem o encontro consonantal P e N. Então, pessoal, será que você acertou tudo? Hum? Eu espero que sim, viu? espero que você tenha gostado da aula e que tenha aprendido sobre as consoantes e sobre os encontros consonantais. então, você vai ficar aí com essas aulas com com esse conhecimento e fica com Deus até a próxima aula. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau!